Já sabe que tem de baixar a sua pegada de carbono? Já sabe que por trás de cada quilómetro que anda de carro está a emitir CO2, um gás que provoca o efeito de estufa? Se já sabe, por que não começa a mudar de atitude? Eu já percebi. Façam como eu. Ajudem lá em casa a reciclar cartão, plástico e vidro. Legenda Adriana Zanotto